Eu queria um minuto da sua atenção, isso aqui não é brincadeira, isso aqui não é uma palestra, isso aqui não é apenas um texto, isso aqui é a palavra do Senhor agora nos fortalece para vencer as guerras como nós enfrentamos. E eu estava pensando, irmãos, vendo os noticiários, pessoas nesse tempo de crise, dizendo, eu determino que será um ano de bênção, esse ano será um ano de vitória, esse ano será um ano de prosperidade, aí eu estava pensando, irmão Helio, será que é isso mesmo que Deus quer cá? Esse ano, meus irmãos, é um ano de conserto, é um ano de nós revermos a nossa vida e ver os valores a qual nós estamos fazendo, muitas das vezes deixamos de fazer a obra do Senhor por perder tempo com tão pouca coisa. Mas a mídia, a sociedade, a televisão, estão pregando o Evangelho, meus irmãos, a qual nós determinamos a bênção, mas não tem renúncia. A qual o pecado anda imperando em meio às igrejas, é por isso que o amor de mundo vai se esfriar, porque prega de qualquer maneira, vive de qualquer jeito, aí não tem como a presença de Deus descer no meio do povo, meu irmão. É, Deus poderoso. Mas não há mais, cara, com a sua vida. Vive quando tu quer e chega aqui e fala o que tu quer, não é assim. Tem que viver uma vida que renuncia, meus irmãos, senão Deus não usa na palavra, Deus não usa no louvor, Deus não usa no ministério. É por isso que o amor de mundo a gente está se esfriando, porque estão vivendo em pecado e acham que está tudo bem. Estão vivendo de qualquer jeito. Estão vivendo fora dos princípios bíblicos, meus irmãos, a qual cada um faz aquilo que quer. Mas nós devemos fazer o que a palavra diz. Nós devemos fazer o que o Senhor quer para mim, para a sua vida, meu irmão. Eu não sou radical, mas eu prefiro ficar na palavra.